Você me vira a cabeça Me tira do sério Destrói os planos que um dia eu fiz pra mim Me faz pensar porque a vida é assim Eu sempre vou e volto pros seus braços Você me quer de verdade No fundo eu sou Sua vaidade Eu vi você aqui nos seus passos Eu sempre estou preso em seus laços É só você me chamar Porque eu vou Porque você não vai embora de vez Porque não me liberta dessa paixão Porque Porque você não diz que não me quer mais Porque não deixa livre o meu coração Mas tem que me prender Tem que seduzir Não sobra me deixar Rolando por você Sobra ter alguém Que vive sempre ao meu dispor Todo segundo de amor Oh 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 Amor Quero o seu amor agora Não há saudade e depois Ser carinho pela vida fora Antes que eu vim Para entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe em alguma estação Quero flores em vida Seu sorriso a mim iluminar As lágrimas se despedidas Não estarei por perto Para nem chocar Eu quero vir Minha vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Eu quero viver Minha vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Do nosso amor Do nosso amor Se despedidas Não estarei por perto Para nem chocar Eu quero viver Minha vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Eu quero viver Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor O nosso amor O nosso amor O nosso amor Entre Não sabe o que é melhor Pra sua vida Se é heroeiro Vejo que essa dúvida Lhe cala Toda vez que eu venho Vem te perguntar O que mais lhe agrada Nem eu mesmo sei Eu já fiz de tudo Pra entender O que me faz Tão parecido assim com ele O que me faz Pra que você procura nele O que é que eu tenho Que ele ainda não te deu Diga quando os dois Têm mais ciúmes O que mais sofre Quando você vai embora Eu só lhe digo Que se tem o que lhe agora E esse alguém sou eu Se ele tem seus beijos e carícias Até tenho eu Se ele chora Quando está sozinho Também choro eu Eu acho que devemos dar um jeito Nessa situação Dois amores dentro do seu peito E um só coração Eu já fiz de tudo Pra entender O que me faz Tão parecido assim com ele O que me falta Que você procura nele O que é que eu tenho Que ele ainda não te deu Diga quando os dois Têm mais ciúmes O que mais sofre Quando você vai embora Eu só lhe digo Que se tem o que lhe agora E esse alguém sou eu Eu já fiz de tudo Pra entender O que me faz Tão parecido assim com ele O que me falta Que você procura nele O que é que eu tenho Que ele ainda não te deu Diga qual dos dois Tem mais ciúmes O que mais sofre Quando você vai embora Eu só lhe digo Que se tem o que lhe agora E esse alguém sou eu Eu dá sorriso na minha foto Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Palavras da nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Que terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Lague suas roupas O quadro da sala Sua liberdade Lá de nossa mala Fico no vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Tu me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Cada sorriso na porta Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Palavras da nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Que terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Lague suas roupas O quadro da sala Sua liberdade Lá de nossa mala Fico no vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Pegue todos os CDs Pegue nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Lague suas roupas O quadro da sala Sua liberdade Leve nossa mala Fico no vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Tu me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Do meu coração Do meu coração Eu e o violão Tchau.